O Ministério da Educação vai dar um suporte extra para mais de 26 mil escolas em todo o país que registram baixo desempenho na alfabetização. As instituições vão receber ajuda para implementar a educação em período integral, para formação de professores e material didático específico. As escolas foram mapeadas a partir dos resultados da Prova Brasil e da Avaliação Nacional da Alfabetização. Metade delas está na região Nordeste.